Bom, então vamos fazer agora um exemplo de aplicação da solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. O exemplo que eu vou fazer agora é o exemplo 3.6. O que diz o exemplo? Ele diz que um potencial igual a v₀θ igual a k senθ²θ sobre 2 é especificado na superfície de uma casca esférica. Essa casca tem raio R. Ele pede para encontrar qual é o potencial elétrico dentro da esfera. Lembrando que da outra videoaula, nós chegamos nesse resultado aqui para o potencial em coordenadas esféricas. Isso aqui vem pela solução da equação de Laplace nesse sistema de coordenadas. Então é uma coisa bem generalista. Um A de L, R elevado a L, mais um B de L sobre R, L mais 1. E polinômios de Legendre em cosseno de θ, polinômio de ordem L. Tá bom? Então a gente vai partir disso. Então olha só, a gente está querendo encontrar, vamos imaginar aqui primeiramente, o potencial dentro de uma casca esférica. Então isso inclui, se a gente for imaginar, os valores em que o R vale zero. Mas se a gente observa nessa expressão, o que acontece quando o R vale zero, a gente vai perceber o seguinte. Os polinômios de Legendre não dependem do raio. Então eles estão de fora dessa. Esse termo em A, quando o R vale zero, ele vai valer zero também, por conta desse termo aqui, né? Ele é positivo, tá bom? Então aqui está tudo bem, mas essa parte da solução não. Porque quando a gente não pode, na verdade, substituir R igual a zero ali, porque os L são positivos, né? Então eu estarei dividindo por zero, que é uma indeterminação, tá? Então para dentro, estou falando isso para o caso específico, para dentro desse halo esférico, dessa casca esférica, esse B de L, todos os B de L que eu tenho aqui no somatório, né? Tem que valer zero, tá? Então a gente já elimina um dos termos da nossa equação. Então ela pode ser escrita por esse caso específico de forma mais simples, tá? Então ela vai ser um somatório em L de zero até infinito, de AL de RL, polinômio de Legendre em cosseno de teta, tá bom? Então reparem o seguinte, né? Nesse caso, quando eu quero a origem, eu vou eliminar esse termo que cai com L sobre R, cai com L, né? Cai com R sobre elevado a L mais 1. Enquanto que vocês podem imaginar, se for problemas em que o R vai atender ao infinito, por exemplo, do lado de fora dessa casca esférica, aí termos como esse aqui vão ter que ser eliminados. Todos os AL vão ter que ser iguais a zero, porque se eu mando o R para infinito, essa parte da solução explode, ela dá infinito, tá? Então nesse outro caso, que é o oposto do que a gente está tratando agora, só sobraria esse termo aqui que tem o BL, tá bom? Mas isso a gente vai ver depois. Então, o que a gente teria aqui para fazer, né? Então, na verdade, a gente só tem agora essa constante, os ALs, né? Então a gente tem que aplicar, teria que aplicar a princípio, o potencial na superfície, tá? Que eu chamei aqui de um V de teta. Então, V zero de teta, né? E isso vai ter que ser igual a essa expressão que eu escrevi anteriormente, né? Só que, como ela é especificada na superfície, Então, na verdade, é para R igual a R maiúsculo, tá? P de L, cosseno de teta, tá bom? Eu ainda não vou abrir para esse valor, porque eu quero fazer um comentário antes, tá? Então, seguindo aqui com a nossa solução, o que a gente pode fazer neste nosso caso em específico é aplicar o truque de Fourier, tá? Truque de Fourier, né? Como é que ele vai ser dado aqui, né? A gente vai multiplicar por um polinômio de Legendre em L' vezes seno de teta vezes d teta, os dois lados, tá? E fazer uma integração de zero a π. Então, eu faria a integração de zero a π. Do lado esquerdo, eu fico com o potencial que depende de teta, né? É P L' de cosseno de teta, seno de teta, d teta. E do lado direito, o que eu vou ficar? E eu também vou fazer a mesma coisa e integrar. Só porque eu estou integrando, reparei, em teta, tá bom? Então, o somatório continua. Os A L só dependem de L, não dependem de teta. Então, tem um A L aqui que vai ficar de fora da nossa integral. Deixa eu botar um L nele, né? Porque eles são diversos os termos. Eles não são iguais. R de L, eu fico com a integral aqui de zero a π. De P L' em cosseno de teta. P L de cosseno de teta. Seno de teta, d teta. Seno de teta, d teta. Deixa eu só escrever, puxar ele aqui mais para o quanto para caber aqui. Deixa eu só apagar aqui. Quero só apagar. Apagar, 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 apagar. Então, aqui vai ter infinito π, né? Ficou faltando um d teta aqui. Só isso. Então, se vocês lembrarem da aula que eu fiz sobre os polinômios de Legendre, eu comentei que essa expressão vai ter valores característicos, né? Essa integral, porque esses polinômios são ortonormais. Então, a gente vai ter um valor para quando L for igual a L' e vai ter outro valor para quando eles forem diferentes. Então, quando eles forem diferentes, isso vai dar, esse caso aqui, dá zero. E o outro caso aí não dá zero, tá? Então, por que é o truque de Fourier, né? Porque como eu tenho esse somatório, eu vou conseguir tirar esse AL aqui de dentro desse somatório, tá? Porque quando eu faço isso, só vão sobrar os termos em que eu tenho o L igual ao L', tá certo? E nesse caso, a gente comentou quanto que dá, tá? Para esses casos, vai dar 2 sobre 2L mais 1. A gente comentou isso. Então, a nossa integral vai ficar do lado esquerdo, nada muda por enquanto. Potencial de teta, PL. Como vai sobrar L igual a L', eu posso deixar já, eu posso tirar esse linha daqui, tá? Então, fica cosseno de teta, seno de teta, d teta, né? E do lado esquerdo, lado direito, vai sobrar só o AL. R elevado a L e sobra esse termo aqui, 2L mais 1, tá ok? Então, isso vai significar que, né? Esqueci um L aqui no A, né? O AL, ele vai ser... Tem que passar para o outro lado, os ALs vão ser 2L mais 1, tô passando esse termo aqui pra cá. 2L mais 1, né? 2L mais 1, dividido por 2R elevado a L, né? É integral de zero a π, desse valor do potencial em teta, PL de cosseno de teta, seno de teta, d teta, tá? Então, dado um valor do V0 de teta, eu posso usar essa relação para achar os ALs e aí eu substituo lá em cima, né? Essa expressão é aqui, tá bom? Mas vamos usar o valor que ele dá, né? O valor que ele dá pra gente, não vou subir só pra ele não cortar aqui a minha... Apagar tudo que eu fiz até agora, tem esse problema aqui nesse meu tablet. O potencial que eu vou usar, né? É um V0 de teta igual a K seno ao quadrado de teta sobre 2, tá? O livro é muito bonzinho com a gente, ele dá um potencial que a gente consegue manipular para jogar nessa expressão aqui, tá? E esse potencial, apesar de aparecer um negócio estranho, né? A gente consegue manipular ele bem aqui, tá? Então, pra isso, eu vou tirar ele dessa forma e vou escrever ele em termos dos polinômios de Legendre e usar a ortogonalidade, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou procurar uma relação entre seno ao quadrado de teta sobre 2 e os cossenos, já que os cossenos fazem parte dos meus polinômios de Legendre, tá? Pra isso, o que eu vou considerar? Eu vou considerar aqui, fazendo até em outra cor, que seno ao quadrado de teta sobre 2 mais cosseno ao quadrado de teta sobre 2, isso é igual a 1. E eu vou considerar também que quando eu tenho uma soma de cossenos, né? que daria um cosseno de teta, isso seria um seno de teta ao quadrado sobre 2, negativo mais cosseno ao quadrado de teta sobre 2, tá ok? Então, olha só, com isso eu consigo tirar, fazer uma, posso mudar os, trocar os sinais aqui, tá? Que vai ficar positivo, eu posso trocar esse aqui pra um sinal de menos, e eu posso também, deixa eu só apagar aqui, e botar um sinal de menos aqui também, não, alterei os sinais. Então, se eu somar isso, eu fico com 2 vezes seno ao quadrado de teta sobre 2, tá? Cosseno com menos cosseno vai dar zero, e eu fico do outro lado, 1 menos cosseno de teta, tá? Então, seno ao quadrado de teta sobre 2 é igual a 1 menos cosseno de teta sobre 2, tá? Só que, se a gente observar lá nas nossas, na tabelinha lá dos polinômios de legandre, né? 1 é o nosso polinômio de ordem zero, tá? Em cosseno de teta. E, é, polinômio de ordem zero, cosseno de teta, e cosseno de teta é o nosso polinômio de ordem 1. Então, isso aqui pode ser escrito assim, ó, P1 de cosseno de teta sobre 2, tá certo? Então, olha só que legal. Então, esse nosso V0, ele pode ser dado por K sobre 2, polinômio de ordem zero em cosseno de teta, menos o polinômio de ordem 1 em cosseno de teta, tá? Aí, eu posso usar a ortogonalidade aqui acima, tá? Então, se a gente faz isso, né? Como que vai ficar? Deixa eu fazer na outra página. Então, o AL, ele vai ficar 2 vezes L mais 1 sobre 2R elevado a L, né? É integral de zero a π. O V0 vai ser K sobre 2P0 de cosseno de teta menos P1 de cosseno de teta multiplicado por PL de cosseno de teta, seno de teta, d teta. Se eu faço a distributiva, o que vai acontecer, né? Eu vou ter dois termos aqui, tá? Então, olha só. 2L mais 1 sobre 2R elevado a L, né? Então, a gente pode reparar o seguinte. Quando eu fizer essa distributiva, reparem que eu vou ter um L e eu vou ter um L bem específico aqui, que é 2 e que é 1, tá? Então, quando eu fizer essa distributiva, o que vai acontecer? Vão sobrar somente os polinômios aqui, né? De ordem 0, né? E vão sobrar só o polinômio de ordem 1, né? Então, quem vai ser o polinômio de ordem 0, né? O polinômio de ordem 0, eu vou substituir 0 aqui nessa expressão, né? Então, vai dar 1 sobre 2. Aqui vai dar K. E o meu valor aqui vai dar 2 sobre 2 vezes 0 mais 1, tá? Isso aqui dá a ortogonalidade, né? Então, na verdade, isso corta com esse e vai dar K sobre 2, tá bom? Já o caso A1, né? Eu vou ter ali 2 vezes 1 mais 1, dividido por 2 vezes R, tá ok? E eu vou ter K sobre 2. Quando eu faço a integral, vai sobrar só o termo de ordem 1, né? Então, vai dar 2. 2 vezes 1 mais 1. Então, olha só aqui. Esse daqui corta com esse, esse corta com esse. E eu vou ficar com K dividido por 2 vezes R, tá? E reparem que tem um sinal de menos aqui também, né? Então, na verdade, vai ficar negativo aqui, ó. Tá bom? Então, daqui eu tiro quem? A0 vale K sobre 2. E o A1 vale menos K sobre 2R, tá? Isso significa que só esses termos vão sobreviver, né? Então, quando a gente olha na nossa expressão lá de cima, que era aquela que é dessa forma aqui, ó. Vr de teta igual a L, isso tá lá em cima, tá? A L, a L, R, L, PL de cosseno de teta, né? Quando a gente olha pra L, a gente vai perceber que só vão sobrar... Só vão sobrar, pra esse caso específico, L igual a 0 e L igual a 1, né? Então, a nossa solução, quem que vai ser? Ela vai ser Vr de teta. Então, o termo a ordem 0 sobra. Quem é esse termo, né? É... Eu só coloquei errado aqui, ó. Isso aqui não é Rzão, né? Rzinho. Tá? Isso aqui já é a expressão geral, não é na casca. Então, aqui é Rzinho. Então, vai sobrar quem? O primeiro termo, que é A₀, R elevado a 0, P de 0 de cosseno de teta, mais o segundo, que é A₁, R elevado a 1, P de 1 de cosseno de teta, né? Então, sobra quem? V, desculpa, aqui também não, é esse, né? Então, aqui é R, Rteta. Então, A₀, eu achei que é K sobre 2. O polinômio de ordem 0 vale 1, R elevado a 0 também vale 1, mais o outro termo, que é quem, né? É o A₁, que eu encontrei como sendo menos K. Então, aqui é menos, né? Menos K sobre 2Rzão. Ok? Rzinho, que esse aqui continua. E o P₁, que é cosseno de teta. Então, agora eu já posso tirar do formato dos polinômios. Eles me ajudam na hora de fazer o truque de Fourier ou alguma integral. Então, eu posso colocar esse K sobre 2 em evidência. Então, daqui eu tiro que fica 1, menos R sobre Rzão, cosseno de teta. Então, na verdade, essa daqui é a nossa solução para o problema. Então, o problema vai valer o potencial dentro dessa casca esférica, vai valer K sobre 2, 1 menos R sobre Rzão, cosseno de teta. Tá certo? Então, é assim que a gente executa a solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. Tá certo? Então, a gente fica por aqui. Tchau.